Itsu Mademo Agostinho Dias Está conversando comigo E vamos conversar de que? Hoje vamos conversar sobre videojogos Aquilo que nós conhecemos por videojogos É o que nós vamos fazer cá Mas vamos fazer uma competição Uma competição de jogos Ou seja, que são jogos em rede? São jogos em rede São hoje em dia os jogos mais jogados mundialmente Que é o League of Legends, o Counter Strike E o World of Tanks Que ainda está a ser jogado por um grupo pequeno de jogadores Mas já está a começar a dar os seus frutos a nível da competição Bom, onde e quando vai acontecer este evento? 14 e 15 de Outubro No pavilhão Expo Flavia Vai a ser uma maratona realmente? Uma grande maratona Nós estávamos para fazer um torneio mais pequeno Mas está a atingir já uma liga já bastante profissional A nível das equipas que estão a chegar E estamos a fazer os possíveis para que o evento corra o mais profissional possível O que entende por profissional? Gente que joga muito e bem Gente jovem Gente não tão jovem Como é que é? Vamos dar oportunidades para toda a gente jogar Tanto que joga pouco Que joga mais O profissional é aquela pessoa que se empenha mais Aquela pessoa que se empenha mais a jogar Em vez de levar o jogo como um passatempo Leva o jogo já quase como um trabalho Porque os jogos não conseguem competir com um trabalho real Mas noutros países os jogos A competição dos jogos Já consegue pagar perfeitamente o ordenado de uma pessoa Quem pagarias o ordenado? São empresas que patrocinam Querem ver as marcas representadas nas camisolas E noutros emblemas, nos escudos E são essas marcas que patrocinam essas equipas E realmente querem resultados O jogo vai a consistir em rede Entre todos os que estão no Expo Flávia neste caso Ou bem se pode participar desde o Estrancheiro por exemplo? Esta modalidade que estamos a fazer é em Landa Ou seja, vai-se ter que jogar presencialmente Mas futuramente poderemos estar a fazer uma edição Onde as pessoas podem jogar em casa E na final terão que abrir e jogar cá as chaves Mas nesta edição nós quisemos fazer um fim de semana gaming Para trazermos a chaves o que é o conceito gaming As pessoas, os computadores, o espaço Para de uma certa forma mostrar às pessoas Que os jogos não são simplesmente videojogos Mas sim de competição Sim, participantes inscritos ou está ainda em desenvolvimento? O problema no World of Tanks ainda está em inscrições Mas no Counter Strike estão 48 equipas inscritas É claro que não vão poder jogar todos Vai elevar um critério da seleção Porque não conseguimos fazer estes jogos todos Tivemos bastantes inscrições De pessoas de todo o país E da Espanha? Da Espanha temos duas equipas E quem vai a fazer a seleção de estes jogadores Concretamente para este jogo que é mais massivo? A seleção é feita de uma certa forma automática Ou seja, nós estamos a reenviar mails Para lhe pedir dados a nível das tags das equipas E muitas equipas não vão responder Por isso a seleção são eles que a fazem Não somos nós Para vir as chaves também é preciso já ter Uma certa vontade de querer ir jogar E o nível? O nível é igual É a vontade O jogador vê-se pela sua vontade de querer jogar E querer estar num ambiente gaming E é essa vontade que o vai mexer 400, 600 quilómetros É essa vontade Bom, vai acontecer 14 e 15 de outubro Não é para o Flávia Mas a gente que sendo uma maratona Tem que dormir Tem que descansar Como é que se está Como se prevê que isto Poda acontecer? O evento não poderia acontecer sem o apoio da Câmara Municipal de Chaves E da Junta de Freguesia O qual nós estamos bastante gratos Aceitaram o evento bastante bem Visto ser uma coisa nova Aceitaram bastante bem E propuseram-nos logo dar condições Os jogadores que não pudessem pernoitar em hotéis Ter um espaço para dormir Um pavilhão E de uma certa forma Acabam por estar a jogar E vir conhecer Chaves Vir conhecer a parte turística Vir conhecer os monumentos E a nossa gastronomia Também foi um bocado esse o nosso objetivo Foi mostrar ao Anterior Norte Que Chaves ia ser a pioneira Em fazer um evento Gamer Deste carácter que está a ser O eSport Chaves Isso é uma mais valia para a cidade Porque Diz você que O Norte de Portugal Esta é a primeira vez que se realiza Donde se faziam antes? Até o sur? Como é que é? Não é antes Isto faz-se Muitas vezes Porto ou Lisboa Onde sempre, não? Donde sempre Donde há tudo Há jogos Há espetáculos Há tudo Nós estamos a ser pioneiros Ou seja Estamos a ser a cidade pioneira Em querer fazer um evento E organizar um evento Gaming Que é assim a palavra correta E temos que nos começar a habituar Ao nome gaming Que é jogo É jogo Portanto É uma mais valia para Chaves Estar mais à frente Das outras cidades todas Agostinho Se você promove este evento É que você é um jogador nato Eu considero-me Um jogador nato Considero-me um jogador nato Considero-me também um jogador Um nível Um nível mais avançado Sempre joguei Sempre procurei Com a minha equipa Chegar Ao limite mesmo Ou seja Estudar é o jogo Que estamos a jogar Porque Se nós só Quanto mais soubermos do jogo É como nós Estarmos a conhecer a nossa casa Não é? Que nós conhecemos a nossa casa Vamos Sentimos-nos lá bem Uma pessoa que vem de fora Não está muito ambientada o jogo Vai ter dificuldades E assim funciona Evidentemente Bom Dizemos-me A sua equipa Quantos são a sua equipa? Eu neste momento Tenho o maior clave De Portugal Que é Do World of Tanks São 100 membros Está sempre a variar Entre 90 e 8 100 membros É essa gente toda Nós jogamos na liga Na liga profissional Na LPOT Que é A liga portuguesa Do World of Tanks Sim Que é um colega meu Que também organizou isso E muito bem organizado E nós procuramos sempre melhor Nós procuramos sempre Tentar fazer melhor Não é perder Porque perder faz parte De ganhar É porque é que perdemos Analisar E também nos perguntamos Porque é que ganhamos E é assim Que as equipas E os que elas devem fazer Na competição Todos os participantes Tenham que ter É o seu computador Não Ou o evento Põe máquinas a dispor O evento vai pôr Os equipamentos Porque ao serem lã Tem que ter certas comodidades E também no mundo Dos videojogos Há muitas Muitas trapaças E se o gamer Trouxer o computador dele Não tínhamos medidas Para ver se ele estaria A usar batotas No jogo Porque isso existe Quem está no mundo do gaming Trampilhas Trampilhas Exatamente Trapassas Cheats E com as nossas máquinas Garantimos Com os árbitros atrás Que pelo menos o jogo Vai tentar ser o mais justo possível Agostinho Dias Tem esta câmara para você Pode fazer a invitação? Estão convidados No dia 14 e 15 de outubro Para Virachaves Uma cidade no interior norte Que vos espera E sentireis-vos No primeiro evento No primeiro grande evento Gaming Do norte interior Estamos aqui de braços abertos Esteja a vontade Esperamos que assim seja Agostinho Esperamos que assim seja E parabéns por a ideia Muito obrigado 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 Um, 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 um.